O FIU, O ADVINU O FIU, O ADVINU O FIU, O ADVINU Go, música, go, música Let's go, right! Go, música, go, música Let's go, right! Go, música, go, música Let's go, right! Go, música, let's go, right! Go, música, go, música Let's go, right! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL